Bão ou não? Se liga, você está no canal do Guigão. Se gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E hoje a gente vai testar ela novamente, RX 6600. E a plaquinha que a gente tem é da Bios, tá? Então você vai ter que testar de novo, né? Não, a performance dela é a mesma de qualquer outra RX 6600. Então eu vou pegar os últimos lançamentos que saíram e alguns jogos que a gente gosta de testar. Vai ser a nova base de testes do canal que você vai ver agora. Bom, finalmente, né? Vamos testar agora o Alan Wake 2. Um dos jogos mais pesados que a gente já viu no PC, né? 1080p. Aqui a gente já está com o FSR no qualidade, tá? O FSR 2. Ele não tem FSR 3 e nem girador de quadros para MD ainda. Não sabemos também se vai ter. Esse aqui é o alto padrão do jogo, né? Que é o preset máximo, sem alteração nenhuma. E lógico que a gente não está com o Day 3, sim, né? Day 3 seria aqui uma insanidade. Bom, então a gente começa aqui nessa salinha. E você já começa a perceber que... Ambiente mais fechado, ele vai até fazer 50, 60 quadros, né? Agora, quando a gente está em um ambiente externo, principalmente na floresta, que é a região mais pesada desse jogo, realmente a taxa de quadros ela cai bastante. E está na faixa dos 40 quadros. Dá para jogar assim no controle. Não vejo assim que é uma coisa absurda. Se você quiser fazer 60, é só você colocar tudo no baixo. Eu, sinceridade, esse jogo aqui é mais cadenciado mesmo. Eu acho que está legal para jogar no controle. Até porque... Você está vendo aí, né? Entre 40 e 50 quadros. A gente está com uma média de 46, tá? Então no controle, está bacana para jogar dessa forma no meu ponto de vista. Quando você entra em um ambiente mais fechado, que é o que o caso ali vai fazer o 60. E vai ter muito ambiente que é muito tranquilo. Por exemplo, quando a gente vai na cidade lá, né? Em Bright Falls, onde fica a delegacia da cidade e tal. Vai fazer 60, vai fazer de 50, 55. Tem muitas outras regiões que vai ser bem mais tranquilo, né? Igual agora, a gente está nos 60 quadros, né? Então, eu vogaria assim mesmo. No talo, com FSR no qualidade. Eu sabendo que vai oscilar. E no pior cenário, 40. A média ali de 50 ali me agrada. E os ambientes, assim... Onde você vai jogar com o Alan lá em Nova York, né? Com certeza vai fazer 60, porque o Alan tem muito ambiente fechado, bem mais tranquilo. Bacana? Bom, outro jogo também, que não é um lançamento recente. Mas um jogo bem pesado, que a gente gosta de testar. Que é o A Plague Tale, né? 1080p. Esse ultra qualidade aqui, a gente considera o nativo, né? E está aí o ultra padrão do jogo. Será que ele vai bom? O review vai dar bom ou vai? É, a Karol Climper também é... Ele não é mole, não. Um dos jogos mais pesados que a gente tem, né? E você vê que a plaquinha, ela já acende um pouco. Ela já dá uma riadinha, já. 40 quadros. Se a gente for parar pra pensar, isso aí é praticamente o peso do Alan Wake, né? É, agora que eu parei pra pensar, cara. Esse jogo já tem um tempo que saiu e se a gente for colocar na balança, né? É o Alan Wake, só que aí está nativo, né? O Alan Wake faz isso aí com o FSR, né? Só que se a gente ativar o FSR aqui, a gente já fica numa situação... Ativei o FSR, tá? Eu vou até reiniciar aqui a sessão. A gente ativando o FSR, a teoria era pra fazer entre 50 e 55 quadros, né? Então o FSR agora aí, ó... O FSR, qualidade... Olha lá, ele já tem uns 50 e poucos quadros. Se bem que o FSR também nesse jogo, ele tem um impacto que deixa um pouco a desejar no meu ponto de vista, né? Você tem ali esses, porra, 5 quadros só, cara, é pouco, né? O ganho de performance não é muito, mas pelo menos você já começa a ficar acima dos 50 quadros. Né? Olha lá, mas mesmo assim ele cai, é bizarro, né? Como se não funcionasse direito, mas meio que você já consegue... Meio que uns 50 quase que consolidado, tá vendo? Esse jogo também tem outros trechos mais leves também, né? Esse trecho aqui eu gosto de testar nele porque é um trecho amplo, ele pesa mais um pouco. Bom, testando agora Assassin's Creed Mirage, 1080p, nativo, preset tudo no talo, né? Que é o altíssimo do jogo, nitidez 100%. E agora a gente vai para o nosso benchmark, galera. Bom, esse jogo, ele é um jogo recente, né? Foi lançado há pouco tempo. Não é um jogo muito pesado, né? Ele que seria, né? Uma espécie de DLC ou expansão do Valhalla. Como ficou muito grande, resolveram lançar como um jogo à parte, se passa em Bagdá esse jogo, na era do califado, né? Na era de ouro islâmica. E esse jogo, ele lembra muito os anteriores também porque, basicamente, você de fato é um assassino no jogo. O jogo foca muito nessa questão, né? Dos templários contra os assassinos, né? Então, com relação a isso, ele lembra bastante os primeiros jogos da franquia que tinha mais essa pegada mesmo de stealth, de assassinatos, né? Então tá aí, o jogo não é tão pesado. Ele é um pouco mais pesado que o Valhalla, tá? E a gente tá aí acima de 70 quadros. Uma performance realmente muito boa da placa. Lembrando que a gente tá com tudo no talo, tá? Então tá aí, ó, rodando de forma brilhante aí, ó. 1080p nativo num preset aí mais alto, né? E esse joguinho também, se você tiver interesse, você pode jogar através do Ubisoft Play. Você paga 50 reais e pode jogar durante um mês esse jogo na sua melhor versão e outros jogos também da Ubisoft. É uma saída pra que você não pague muito caro nesse jogo, né? Bom, chegamos aqui ao final do benchmark. 74. Então tá batendo com as nossas métricas, apenas o mínimo ali que ficou meio zoado. Bom, agora a gente vai testar o Callisto, que é um jogo que já tem um tempo que foi lançado, mas é um jogo bem pesado, tá no Ultra aí. Eu vou desabilitar o FSR, porque o Ultra, ele já coloca o FSR, né? Eu vou desativar qualquer aumento de resolução e vamos testar aqui, tá? É um jogo também que eu gostei muito também de ter jogado e zerado. Um jogo que eu achei bem interessante, né? Tipo um Dead Space 4 mesmo, a sensação que a gente tem é essa. E aqui a gente começou bem, ó. Na faixa dos 50 quadros. E aqui já deu uma pesadinha ali, né? Tá aí o 1080p na Tio. Ó. O jogo que ele tem também essa pegada de desmembramento, né? Ele vai ficar aí na faixa dos 50 quadros. Dá pra jogar. Mas se ativar o FSR, a gente consegue dar uma melhoradinha aqui, né? Meio que buscando o 60, o FSR eu vou ter que botar pro menu principal. Acho bizarro nesse jogo. Deus do céu. Mas assim, tem muitos trechos que ele vai fazer 60, se você jogar 1080p na ativa no Ultra. Esse jogo também, ele pesa um pouco o Ultra na VRAM. Eu vou fazer o seguinte, eu vou testar ele no alto. O alto já é bem maneiro, já. Eu vou desativar o FSR aqui. E vamos ver o que a gente vai conseguir no Calistão no alto, né? O alto eu acho que já vai dar bom. É melhor também do que você ativar o FSR, né? Porque você não pede resolução, olha lá. O alto, ó. A diferença do alto pro Ultra é grande. E a questão de qualidade gráfica, né? O Ultra... Não tem uma diferença tão absurda assim do alto, né? E fica bem mais tranquilo. E eu creio que a questão mais é de VRAM mesmo. Faz tipo um swapzinho, né? Porque... Eu vejo a diferença do alto tá muito grande, né? A gente já tem aí 70 quadros praticamente. Tá muito melhor. Bem melhor também do que ativar o FSR, né? Você tá na resolução nativa. E quando esse jogo lançou também, ele era pica, né? É bem pesado mesmo. A gente gosta de testar ele porque é um... É um bom benchmark, assim, pra gente avaliar desempenho de placa de vídeo. E aqui a gente tem o Cyberpunk, né? O Cyberpunk. A gente vai testar o 1080p. E nós vamos testar ele aqui no preset ultra padrão do jogo, tá? Quando você liga o ultra, ele já ativa o FSR, né? A gente vai desativar apenas o FSR. Tá aí o ultra padrão apenas com o FSR desabilitado, né? Vamos ver... Sem ser o benchmark, né? Qual que é a realidade que a gente vai ter nesse voo. Já estou entrando na DLC, tá? A Phantom Liberty. Que ela saiu há pouco tempo. E a gente tá aí, ó. 70 quadros. Tá muito bom isso aqui, hein, cara? Vamos ver se a gente pega aqui um... Um carro, né? Vou chamar o nosso carro aqui, ó. Beleza, vamos pegar a motoca aqui. Olha lá, eu chamei o carro e a moto, né? Ah, vamos de carro mesmo. Só que tem uns dois aí. 1080p não é ativo e a gente tá no ultra, né? Tá muito bom, né, cara? 60 quadros. Aí, ó. Eu gostei também dessa DLC. Eu achei uma DLC bem bacana, assim. Gostei bastante, assim. Ó, vou meter bala nesses caras aqui. Como é que tira aqui, cara? Vou meter bala nesses caras que a gente é louco, cara. Gostei da DLC. Eu achei interessante, cara. Deu uma reformulada legal nos dois, né? Tá aí, ó. Né? 60. Você sentiu aí praticamente consolidado, né? Dá pra se divertir de boas. Bom, agora a gente vai testar o Forza, tá? A gente vai testar em 1080p. Tá aí. Todas as configurações sem FSR. Importante a gente frisar isso. Tudo que tem direito tá no talo. Não vou testar com Ray Tracing. Não recomendo ativar isso nessa placa. É uma placa básica, tá vendo? Então as configurações tudo no talo e sem Ray Tracing. E a gente vai agora para o benchmark do Forza, que é um jogo que tá bem pesado, né? Tem muita placa que chorou nele no lançamento. Será que vai ser possível, né? A gente conseguir aí o sonhado 60 quadros, ou até que legal FSR. É isso que a gente vai ver agora com vocês. Se não é o meu sonho do benchmark, que é o meu sonho também. É 57 quadros, o jogo realmente tá um jogo pesado, né? Mas é muito penativo no livro. É isso aí. Não é um aquele 60 rebond consolidado, mas tem muito mapa bem mais tranquilo. Nesse mapa aí eu acho que é o nosso gráfico, porque tem um track benchmark feito nele. Então, com certeza tá bem dogado. Tá acima de 50 quadros, né? Você vê que faça sentido aí. O mapa mais leve vai ser maravilha, tá? Ali os resultados do livro do Forza, galera. Hogwarts Legacy é um jogo também que já saiu há tem um tempo, né? Foi mais ali para o início do ano ali. Mas é um jogo bem pesado, que a gente gosta de testar as placas nele também. Ele dá um bom benchmark, ó. 1080p no TA alto, no alto padrão do jogo. Porque o Ultra nesse jogo, ele exige mais de 8GB de VRAM. Então você tem muito swap. Eu gosto de testar nesse trecho aqui. Que é um trecho bem pesado. Ele tem muito trecho mais tranquilo. Aquele Stunt Trini, ele acontece tipo carregamento do mapa. Mas depois ele para, só aquele momento ali. E esse trecho ele é bem pesado. Tem muita vegetação. A vegetação pesa muito. Mas tem muito ambiente, assim. Castelo, que é bem mais tranquilo. Vai ter muito ambiente fechado de minas. Que a gente tem no decorrer do jogo. Então. Aí ó. Pegamos o dragão aqui. Você vê cara. Performance muito boa mesmo. 1080p no alto. É. Vou atacar aqui. Aí. É. Performance realmente muito boa. Então tá aí. Mais um jogo aí. Que a 6600 rodou muito bem. Você vê que. Acima dos 60 quadros ali. Ela cai um pouquinho. Mas já sobe. Bom. Agora nós vamos testar um jogo. Né. Diferente. Né. O Racket and Clank. Né. Um jogo de Playstation 5. Que veio para o PC. Ele é relativamente recente no PC. Aqui a gente tá em 1080p nativo com o TAA. O muito alto dele é o Ultra. E o Ray Tracing tá desativado. A gente não tá utilizando o Ray Tracing. Bom. A galera me pediu muito para comprar esse jogo. Para testar. Eu confesso a vocês sim. Que eu não. Ele não tem benchmark. E eu não roguei muito. Mas eu gostei desse trecho aqui. Pelo menos ele tem muita ação. Dá para a gente ter uma noção. E ele é meio pesadinho. Né cara. Porra. 50 e poucos quadros. O reloading dele. Serviu que top. Praticamente automático. Né. Porra. 50. 55 quadros. Bichão. Meio pesado. Não é moleza não. Faz 40. Caraca. Cara. Um bom jogo aí. Um bom peso de render gráfico. Para a gente testar as placas. Né. Agora. O que a gente pode fazer aqui. É ativar o FSR. Ele tem a FSR. Dá para a gente ativar o FSR. No qualidade. E vou até reiniciar aqui. No último checkpoint. Né. Agora está com o FSR. Parece que agora. A gente vai conseguir. 60 quadros. Mas não é nativo. Pô. Gostei desse jogo. Cara. Para testar. Bem pesado mesmo. Ele tem um peso ali. Que me lembrou muito. O A Plague Tale. Né. A Plague Tale ainda consegue ser. Um pouco mais. Um pouco mais pesado. Que ele ainda. Gostei. Muita ação. Esse trecho aqui foi muito top. Com certeza. Ele deve ter trechos mais leves. Mas ele está ficando muito 50 quadros. Ele dá umas quedas. Abaixo de 50. Mas são pontuais. Ele já sobe de novo. Show demais. Eu gostei. Como um bom benchmark. E aí. Para a gente. Bom. O jogo também recente. Também é o Remnant 2. A galera me pediu muito. Para comprar esse jogo. E testar para vocês. Eu estou num trechozinho. Aqui no jogo. Mas eu não cheguei. A vogar muito jogo. Para entender. O seu trecho mais pesado. Isso aqui. Ultra 1080p nativo. Vamos ver. O que a gente tem aqui. Nesse trecho aqui. Está suave. Deu um stuttering. Zinho ali. Pode ser um carregamento. De alguma coisa. Mais um stuttering. Vamos ver se vai estabilizar. Está dando muito stuttering. Vou ver se eu pego esse jogo. Para jogar. E é um jogo. Que parece ser bem legal. Parece ser bem interessante. Peguei esse jogo. Para me divertir depois. No seu próximo jogo. Que eu vou querer. Estar jogando. E é onde que a gente tem que ir para lá. Reminant. E agora. Para cá. Então aqui. Esse trecho. Pelo menos aqui. É tranquilo. Mas estou sendo bem franco. Que assim. Eu não sei. Se é o trecho mais pesado. Se seria um bom trecho. Para benchmark. Eu resolvi apenas. Pensar para vocês verem. E ter uma noção. Mais ou menos. A gente sabe. Que pelo menos. Em alguns trechos. Vai rodar muito bem. Eu creio que aqueles stuntings. Que a gente teve no início. Você vê que estabilizou. Pode ser carregamento. Realmente. Texturas e tal. É. Está rodando realmente. Muito bem. 60 quadros. 1080p nativo. Ultra. Realmente. Envolvou um recente. É. Gostei bastante. O que eu estou fazendo aqui. Esses inimigos parecem alienígenas. Eles parecem um alien. Bacana pessoal. Então é isso aí. Resident 4 Remake. É um vulgo desse ano de 2023. Saiu já tem um tempinho. E eu não posso deixar de testar. A nossa nova base de testes. 1080p. Resolução de cenas em 4K. A gente está em 1080p nativo. É. Tudo certinho. FX A, TA A. 4 GB de VRAM. Olha que loucura. Olha. Estou ali no vermelho. O ideal é você não deixar no vermelho. Mas vamos testar para ver. Cara. Eu acho que vai dar bom para a gente. Tudo no talo. As sombras a gente não deixa no máximo. Porque ela pesa muito a VRAM. A gente sempre testa no alto. A única coisa ali que não está no talo. Então vamos ver o que é que o Resident vai nos entregar. Está aí para vocês. E. Aparentemente eu acho que vai tancar tranquilo. Olha. Vai tancar bonito. Está aí o Resident 4 Remake. Não é também um vulgo tão pesado assim. É um vulgo muito bom. Ele está dando alguns spikes. Está vendo esses stutters? Eu creio que pode ser sim a VRAM. A gente pode até reduzir ali para a gente ver. Eu resolvi testar assim. Para ver o que aconteceria. Né cara. É melhor reduzir ali a questão da textura. E ter ali um resultado mais. Um resultado mais estável. Porque ele faz 60 CV. Mas a questão realmente de estouro de VRAM. Quando ele começa a estourar VRAM. Ele já começa ali a dar um tanto de stuttering ali. O vulgo engasgo completamente. É. Foi até bom ter feito esse teste. Para a gente ter essa noção. Né. Aqui no caso da VRAM. A gente tem que. Ir baixando aqui. 2 GB. Está ok. Está vendo. Ele não pode ficar nem no amarelo. Nem no vermelho. Porque senão você vai ter aquela dor de cabeça. Ali que a gente teve. Agora vamos testar novamente. Eu acho que agora. Com certeza vai ficar bem mais estável. No gameplay. A F ficou um pouco mais estável mesmo. Tudo indica que agora. Não vai ter tanto stuttering assim. Vai rodar mais liso. Aí ó. Bem melhor. Né cara. Já uma outra estabilidade. Outro nível. A questão de FPS. Eu acho que não mudou tanta coisa. Acho que não mudou tanta coisa. É a mesma coisa basicamente. Só que agora. Olha como está liso o gameplay. Nossa. É bem melhor. Tem que comparação. Está aí para vocês. Resident 4 Remake. Agora nós vamos testar. O Spider-Man Miles Morales. O Lacração. Tá. 1080p. Ele é um pouco mais pesado. Do que o Spider-Man normal. O Spider-Man de PS4. Ele é um pouco mais pesado. Ele está no muito alto. 1080p no ativo. Nem. Olha lá. Sem o... Sem a resolução dinâmica. Beleza. Vamos rodar ele aqui. Esse jogo. Ele é tranquilo também. Não é um jogo assim. Tão pesado. Também. E eu sinceridade. Até comentei em live. Até gostei bastante. Do jogo. Ele tem um gameplay muito bom. É... A gente tem alguns poderes relacionados. Eletricidade com o Miles. Eu acho que ficou legal. Acho que deu uma dinâmica diferenciada. Para o gameplay. Eu só não gostei da durabilidade da campanha dele. É um jogo muito curto. É um jogo aí de 8 horas. E essa zera aí, cara. Então, assim. Eu zerei ele com 9 horas. Fiz algumas secundárias só. Então, um joguinho. Se você focar na campanha principal. Ele é 7, 8 horas. Ele já era, cara. Eu até achei ok a história dele. O Homem-Aranha de PS4. Realmente, ele é bem melhor que esse jogo. Num contexto. Principalmente, quando você considera a história e tal. Mas, eu acho que vale a pena jogar. E ter um bom gameplay. Então, tá aí o Homem-Aranha. Sem quadros. Rodando muito bem. Bom, pessoal. Agora, a gente vai testar o Starfield. Tá aí para vocês com tudo no talo. E a gente tá 1080p nativo. A gente não tá aí com FSR. E a gente vai ver o que a gente vai conseguir agora aqui. E... O Starfield, realmente, cara. É bizarramente pesado. 40 quadros. É a dureza, cara. Um jogo realmente bem pesado mesmo. É... Olha aí. Rogando aqui no controle. E até para jogar assim. Mas eu não recomendo não. Realmente o jogo. Ele... Ele é bem pesado mesmo. E aí, o que a gente pode fazer, né? É ativar o FSR. Para dar uma amenizada nessa questão dos frames. Nesse caso, a gente coloca o FSR 2, 70%. Que é o padrão de qualidade do FSR. A gente tem que ativar também o sobreamento de taxa variável. Resolução dinâmica também. E aqui também, na escala de exibição, a gente tem que colocar 70% também. Então, agora, com o FSR 2, a gente consegue. Melhorou, né? Mas assim, poderia ter melhorado bem mais, né? Porra, 50 quadros, né? Mais ou menos. 45. A gente estava ali 38, né? Então... O FSR aqui, no caso, não fez tanta diferença. E aí, a gente pode tentar baixar aqui o preset gráfico para tentar jogar, né? E é bizarro porque esse jogo é tão pesado, né? Não sei, cara. É um jogo estranho, né? Estranhamente pesado. Mas tá aí. Vai ter muito... Vai ter como jogar sem a 60. Entra em muitos momentos, né? Porque tem... Tem mapas aqui bem mais tranquilos no jogo. Então, tá aí o nosso estável. Não é um lançamento recente, mas é um jogo que a gente gosta de testar. Porque é um jogo bem pesadinho, né? O The Last tem aí o nosso respeito. É um jogo muito bom. Eu gosto muito do The Last. A gente está aqui no alto padrão do jogo. Que agora, né? Está otimizado para 8GB de VRAM. Então, a gente não vai ter estouro de VRAM. A questão é que é apenas peso de render gráfico, né? E você vê, né, cara? É um jogo... A gente está em 1080p nativo, tá, pessoal? E 50 quadros. E ele vai fazer porque ele também tem muitos outros ambientes mais tranquilos também. Esse aqui não é o ambiente mais pesado, mas também não é o mais leve. Ele é um ambiente peso médio e render. Que a maior parte do jogo vai ser isso daí. Eu acho que está legal você jogando assim acima de 50, né? Ele faz 60 em alguns momentos. E você está jogando no alto em 1080p nativo, né? Que a gente não está com FSR. Então, ele é um pouco mais leve, por exemplo, que a gente testou aí. O Allaway, que está muito pesado. Com o FSR você faz aí 45, 50 quadros aqui. Pelo menos é nativo. Você já vê aqui, nesse trecho, por exemplo, aqui que a gente está testando. A gente já consegue os 60 quadros, né? Então, a média dele vai ficar bem jogável. Eu acho que vai ficar bem interessante. O alto padrão do jogo está aí no The Last para vocês. O Ultra, ele exige mais de 8 GB de VRAM. A história VRAM já era, né? Um jogo que... A VRAM, ela tem muito impacto na performance dele. Então, o Ultra é complicado. Geralmente, quando a gente faz comparação de placa de vídeo, De gente ter testa, mas... Aqui eu estou só mostrando, né? Como é que essa placa está rodando nos jogos mais pesados Que a gente tem ao nosso X-Port. Então, eu estou rodando no alto, porque realmente o Ultra, A gente sabe que vai dar muito ruim. Bom, pessoal. O que eu achei, né? Minha opinião, né? Cara, RX 6600 é sim disparado, né? O melhor custo-benefício que existe do mercado brasileiro, né? Por 1.200 reais, até por 1.000 reais, né? Já teve ofertas aí das 6600. Então, uma plaquinha muito boa. Você vê que em Full HD, ela encara praticamente qualquer jogo. Os últimos lançamentos, você pega o Alan Wake 2. Rect and Clank também me surpreendeu com relação a peso de renda. E a gente pega aí o... O Apligtail, que não é nem lançamento, mas é um jogo bem pesado. Ela sente os 60 quadros, né? Ela já não consegue fazer direito. Às vezes, você tem que ativar o FSR ali. Mas, assim, dá para jogar muito bem, né? Assim, apenas esses jogos mais pesados. Mas, na faixa de 1.000, 1.000 e poucos reais, eu acho a melhor opção para você jogar em Full HD. E comenta aqui embaixo o que você achou. Deixe seu like, se inscreva, aquele abraço. Tudo de bom sempre e até a próxima.